Nessa noite o amor nos aprisionou Eu não sei mais o que fazer em relação a essa dor Entro em desespero, chorando pelo chuveiro E nem te odiar pelo resto da vida, porque quem me tratou assim Nós dois pensávamos em ter um fim, mas nós esperamos a dor surgir Ainda não sei o que eu procuro, apenas tento ir Sem nenhum rumo, eu não ligo Tentarei de novo, sinto sua falta, mas isso vai passar Somos o enche de amor Não perdi a cada com aquilo que já terminou We are the lost girls Apenas fiquei forte ao sentir essa dor Nós somos independentes Não precisamos mais de ninguém Nós somos independentes Mas por que estamos tão carentes? Pare de tentar me agradar Todos eles sabem, não vou te amar Não adianta tentar me enganar Melhor me deixar sozinha Não quero deixar de ser quem eu sou Deixei todo mundo que me desejou Amor é um risco que abandonei Ninguém pode perceber Ainda não sei o que eu procuro Apenas tento ir Sem nenhum rumo Há tantas coisas que me fazem lembrar Preciso de você, mas isso vai passar Somos o enche de amor Não tente acabar com aquilo que já terminou We are the lost girls Apenas fiquei forte ao sentir essa dor Nós somos independentes Não precisamos mais de ninguém Nós somos independentes Mas por que estamos tão carentes? Algo está errado Preciso ter cuidado Aquela dor que sente me deixou determinada Já não ligo pra você Pra tudo que vai dizer Tenho pena de você Ter que apurar o mundo Esse amor Não tente acabar com aquilo que já terminou We are the lost girls Apenas fiquei forte ao sentir essa dor One, two Lost girls Não quero mais apurar Lost girls Não aguento mais chorar Lost girls Essa dor tem que passar Are we still looking for love?